Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dankinara para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, quarta-feira, bem cedinho para vocês, dia 20, setembro. Já se passou aqui das 7 da manhã, já chegou para a gente os eventos dessa semana. Então, dessa vez aqui, nós não tivemos uma manutenção. Os eventos dessa semana já estavam agendados desde a quarta-feira passada. Vamos lá, conferir junto com vocês aí se os eventos prometidos pela empresa ontem estão aqui presentes ou não. Se aquelas surpresas que a gente comentou ontem também no vídeo, das notas de atualização, chegaram ou não. Então, já fica até o final do vídeo. Tem bastante informação, tem bastante notícia, tem bug também, tem alguns alertas aqui importantes. Então, fica até o final do vídeo, assiste até o final. Já deixa aquele joinha, deixa o likezão para a gente aí. Se inscreve no canal, se puder compartilha. E não se esqueçam, nos sigam também nas nossas lives da Twitch e também no nosso Instagram. Os principais links aqui do canal estão sempre na descrição de todos os vídeos. Pessoal, sem mais delongas aqui, a gente está tendo a continuação, que resetou pela segunda semana o banner do Aluneados Lost Canvas. Então, ali o seu retroativo de invocações foi resetado, voltou para zero. Fica de hoje até o dia 27. E aí, dia 27, o personagem vai embora. Temos aqui também o evento de PVE. Aqui vai ser um evento de boss. É aquela continuação para a gente pegar aquele item, aquele velo, aquele velo de ouro, para montar a skin da Persephone. Então, no caso aqui veio a segunda peça, do dia 20 até o dia 25. Temos aqui uma nova skin do Aioria, de armadura divina. Veio aqui no seu evento Comissões do Leão Divino. E é uma skin que veio de forma totalmente gratuita. Então, aqui legal. É uma skin no aniversário chegando para a gente de graça aí, sem ter que fazer nenhum tipo de investimento, gastar no jogo. Então, totalmente gratuito aí para todo mundo. Basta acessar o jogo e fazer as suas missões. Temos aqui, senhores, o despertar, o reparo de armadura da Artemis. Essa imagem aqui que eles escolheram está muito, mas está muito bonita. A gente vai fazer um vídeo separado para vocês. Eu juntei aqui os meus recursos. Vou correr atrás aqui do reparo. E fazer um vídeo separado, mostrando como é que foi ali a minha sorte. E aproveitar para fazer com vocês ali alguns cálculos. Que vai ficar já servindo para outros vídeos, para outros reparos no futuro. Para saber quantas pedrinhas gasta, qual é a média, como é que funciona o evento. Vale a pena, não vale a pena. Então, pode ficar tranquilo. Eu gravo separado e posto para vocês aí um vídeo sobre o reparo da Artemis. Aqui, pessoal, é a continuação pela segunda semana daquele evento de consumo histórico. Mas aqui só interessa o pessoal que gasta no jogo. E aqui, de propaganda, é basicamente isso. Aqui, no nosso correio, pessoal. Mandaram para a gente. Finalmente, aí sim, encerrou a segunda semana do evento dos camaradas. Então, aqui algumas recompensas para quem fez o evento. Aqui, a gente está recebendo algumas coisinhas também por ser o aniversário do Chaka. Então, aqui alguns fragmentos, caixa de flor. Isso aqui é bem tranquilo. E aqui para baixo, mais nada. Aqui são os resgates normais lá do aplicativo da GT. Pessoal, aqui na página inicial, já tem algumas coisas interessantes que, inclusive, não haviam sido anunciados. Aqui, o evento dos envelopes. Então, isso aqui é bem tranquilo. Então, a gente vai ter aqui esses envelopes guardadinhos. Aqui, basta você ficar logado no jogo. Esses envelopes vão se acumulando naturalmente, de acordo com o tempo que você deixa o jogo logado todos os dias. Aqui na aba de eventos, está ali explicando como é que funciona e quais são as recompensas. Aqui, pessoal, a gente está tendo também o evento de apreciação musical. Então, aqui é um evento bem tranquilo. Deixando o jogo aberto aqui, isso aqui vai subindo meio que automático. A gente coleta aqui algumas recompensas. A gente vai gastando aqui essas notas musicais. Algumas são gratuitas, outras são baseadas nas atividades. Então, não tem muito segredo aqui. Vai enviando. Você que joga todos os dias, você consegue aqui naturalmente, de forma bem fácil, preencher tudo aqui por 100%. E pegar aqui todas as recompensas. Então, chegou para a gente aí. É um pavilhão musical. Deve ser ali com a temática do Aloniades Lost Canvas. Aqui do lado, pessoal, temos também a máquina de cosmo. Então, não se esqueçam aí. A gente gasta, em média, de 35 a 40 pedrinhas para garantir um cosmo com duas velocidades. Temos aqui Memphis, Reino Nebuloso e Midas, de opções de cosmos vermelhos. De amarelos, glória matinal, borboleta onírica e esplendor principal. De cosmos azuis, brilho, carvalho de dragão e sonho bom. E aqui de cosmo central, elfo de vento, maçã dourada e a raposa chifruda. Pessoal, as principais opções aqui, as mais vantajosas. A maçã pode ser interessante. A elfo de vento não é um cosmo que aparece com muita frequência. Pode ser interessante também. De cosmos amarelos, a glória matinal, eu acho que seria aqui o principal destaque. E de cosmo vermelho, sendo bem sincero, nenhuma das opções. Dan, vale a pena gastar as minhas pedrinhas nessa máquina de cosmo? Pessoal, na minha opinião, não. A gente fez um vídeo no domingo para vocês, aqui no canal, alertando sobre um novo cosmo amarelo que chegou lá no servidor chinês nessa semana. E está previsto para chegar para a gente aqui no global, no máximo daqui a 3 ou 4 semanas. Então, junta as suas pedrinhas, guarda seus recursos. Por mais que tenha aqui algumas opções que podem ser legais para a sua conta, dá uma segurada. Aquele novo cosmo amarelo, ele é muito superior aos demais. E quem tiver ali algumas cópias daquele novo cosmo, vai ter bastante vantagem aí no seu PVP, no seu dia a dia. Então, a máquina de cosmo veio, muito legal, mas sendo bem sincero, eu guardaria as pedrinhas aí na conta de vocês. Temos aqui também, pessoal, a surpresa do evento do tabuleiro, a expedição do santuário. Então, mais um evento que chegou e não havia sido anunciado. Aqui até pensei que teria alguma coisa de aniversário, mas não tem. Então, é o evento tradicional, com as mesmas recompensas. Tem aqui o tema de Pegasus, que por enquanto não entrou na pool de invocações. Temos aqui o Aioria, de Armadura Divina. Aqui alguns Cavaleiros Crianças, aqui os Jovens. Aqui alguns Fragmentos de Cavaleiros Rank A. E aqui para cima são as principais recompensas. O pessoal costuma pegar bastante aqui os livros, as Caixas de Flor e também os Diamantes. Então, aqui não tem muito segredo. Esse vigor aqui vai se enchendo ao longo do tempo. E tenta sempre priorizar as missões da batalha, onde tem o melhor custo-benefício. E aqui, pessoal, vamos lá para a parte da festa no castelo. O valente está agoniado lá no quarto, sabe lá Deus o motivo. Espero que seja tudo bem com ele. Vamos lá, pessoal, aqui para a parte dos eventos. Aqui não tem nada, aqui está tudo certinho. Mas aqui na festa do castelo tem algumas novidades. Continuação da aprovação de caçadas por mais seis dias. Então, aqui é sem novidade. Aqui é o evento lá do site oficial dos quatro anos do jogo. Ali tenta se juntar. Tem um botão para você clicar lá. E a gente já recebeu aqueles três baús que devem mandar para a gente no dia 27. Então, clica aqui. Loga com a sua conta. Vincula lá a sua conta principal. E vamos esperar. Eu acho que na quarta-feira que vem eles mandam para a gente as recompensas. Aqui, pessoal, temos o reparo da Artemis. Vou fazer um vídeo separado para vocês montando o personagem. Vou tentar jogar com ela e trazer algum vídeo mostrando ela na prática para vocês ainda essa semana. Aqui, a peça mais cara é a gargantilha dela. É o protetor do pescoço. Não é aqui o bastão. Não é a ombreira. Nada disso. E aqui não tem muito segredo. Temos duas chances gratuitas. O reparo aqui tem um total de seis peças. E aqui vai subindo o progresso. Vai de zero a cem. Ou sobe de cinco em cinco pontos. Ou sobe de dez em dez pontos. Ou se você der muita sorte ali, ele vai pegar o seu progresso e vai direto até o cem por cento ali. Mas é algo muito difícil de acontecer. Na média, a gente gasta quinze pedrinhas para pegar cada peça. E a gente recomenda que você tenha uma reserva de oitenta, noventa pedras para pegar o seu reparo. De forma completa, tá? Vou gravar isso separado. E trago para vocês aí, talvez ainda hoje, no máximo amanhã, tá? Aqui, pessoal, é o evento gratuito, né? Aqui é um evento de cinco dias. Para a gente pegar algumas recompensas aqui bem básicas, né? Aqui para baixo também tem mais algumas coisinhas. E aqui, eu acho que é o principal destaque. É a skin do Aioria de armadura divina, tá? É uma skin de base dez. E vai chegar para a gente aí de forma totalmente gratuita. Então, é só fazer aqui as atividades diárias, né? Aqui, comprar vigor por diamante. Gastar cinco gemas ali comuns, né? Aqui, fazer atividade. Então, vai coletando aqui. Conforme você vai pegando esses coraçõezinhos aqui. Essa barra vai enchendo. E essa barra vai encher sozinha, né? Aqui é uma barra que funciona igual para todo mundo, tá? Lá para sábado, no máximo domingo, é bem capaz de todo mundo já receber aqui a sua principal recompensa. A sua skin do Aioria divina, tá? Aqui, pessoal, temos o evento do boss, né? Do Aluneados Lost Canvas. A gente teve um evento similar há uns dois, três meses atrás. Quando o boss era a partita, tá? Então, pode fazer aqui o boss de forma gratuita, né? Tem aqui as suas tentativas. E na parte de recompensa aqui. A recompensa básica, ela é de graça. Tem aqui alguns diamantes. Alguns baús aqui do PVP melee, né? Aqui é aquele bilhete de você perder nos duelos galácticos e não perder estrela, né? E aqui para baixo, que é o principal destaque, são as recompensas avançadas, né? Porém, é para você destravar aqui e pegar tudo. Tem que pagar 600 cupons, tá? E aqui a principal recompensa. Acaba sendo aqui o Velo de Ouro. Então, a gente está juntando. A gente juntou o do evento da partita. Agora chegou o segundo item. Mais para frente deve vir o terceiro item ali. E é para resgatar essa skin especial aqui. Essa skin exclusiva, né? Da Persephone, deusa da primavera, tá? Dan, eu não peguei o evento da partita. Vale a pena gastar nesse evento agora e arriscar para pegar a skin ou não? Pessoal, toma cuidado, né? Eu acho difícil eles colocarem que esse item aqui seja comercializado de novo. Eu acho que eles vão tratar essa skin como se fosse uma skin especial. Então, se você quer fazer esse evento não tendo pego o primeiro evento para tentar pegar a skin, eu acho que é muito arriscado, né? Vale a pena gastar 600 cupons para pegar isso aqui? Vale a pena. O evento é bom, tá? Mas tenha consciência de que se você perder o primeiro evento e vai pegar esse e o próximo, pode ser que você fique, infelizmente, sem a skin da Persephone, tá? Aqui para baixo, pessoal, é a continuação do reembolso aqui da sua conta, né? Aqui é mais para contas, mais baleias, né? E aqui, o sinal está fraco, mas deve aparecer já já. Aqui são as instruções de como funciona para a gente ali o evento lá dos envelopes vermelhos que está lá na tela inicial, tá? Então, aqui, pessoal, basta você deixar o jogo aberto, né? O evento vai durar aqui, ó, apenas 3, 4 dias, né? Então, deixou o jogo aberto por 5, 15, 30, 60 e 120 minutos, vai ter ali um envelope diferente, o primeiro é mais básico, o segundo é um pouco melhor, né? E assim, até aqui o quinto e último bilhete, então não tem muito segredo, é um evento bem tranquilo, basta ficar com o jogo logado aí todos os dias, de hoje até o dia 23, para coletar aqui todas as recompensas, tá? Temos aqui a continuação do evento de gasto de vigor, né? Aqui para baixo tem o seu empório para trocar os itens, né? Aqui, senhores, aqui o primeiro grande problema, né? Aqui o jogo declarou que a facção da Sasha, da Atena, ela foi a vencedora, eu acabei optando pelo Alone, né? Então, a gente aqui pegou um pouco menos de recompensa. Se você escolheu a Sasha ali, você ganhou o dobro de caixa de flor, ganhou 2 mil caixas, tá? Aqui ganhou 10 fragmentos a mais, foi de 20 para 30 fragmentos. Aqui o título é um pouco diferente e aqui é uma figurinha para você mandar para o seu adversário ali, é deixar ele bem irritado, tá? Nos duelos galácticos. A gente ganhou uma figurinha do Alone e o pessoal da Sasha ali ganhou uma figurinha da Sasha, tá? Esse evento, pessoal, de fato, ele veio bugado para a gente, né? O pessoal que escolheu o Alone não conseguiu enfrentar o mesmo boss do pessoal da Sasha. Então, foi algo bem injusto ali desde as primeiras horas do evento, né? Já tem diversas reclamações lá no Discord. O pessoal já passou para frente ali com relação aos moderadores, né? Tem que aguardar para ver se a empresa vai mandar algum tipo de compensação ou não, tá? Sendo bem sincero, pessoal, conhecendo a empresa, eu acho que dessa vez aqui, mais uma vez, né? Eu acho que dessa vez a gente vai acabar ficando no prejuízo, né? É chato, né? É bem complicado, mas a reclamação no Discord já foi feita desde o começo da semana passada, tá? Aqui, pessoal, nós temos o evento de atividades diárias lá do evento de apreciação musical, tá? Então, aqui, acessa o jogo, gasta vigor, faz atividade. Aí você vai coletando aqui esses cupons de escuta, né? E vai enviando lá no evento musical, na tela inicial do jogo, para preencher as suas barrinhas de progresso ali de 0% até 100%, tá? E aqui, senhores, finalmente, né? Se eu pudesse aqui agora, eu colocaria para vocês uma música de milagre, né? Ali um louvor bem respeitoso. Finalmente, depois de muito, muito tempo aí, eu acho que se passaram mais de 3 meses, né? Finalmente, a empresa colocou de volta para a gente a máquina de gacha de flor, tá? Então, para você que guardou bastante diamante, aproveita. Vai de hoje até domingo, né? Não se esqueçam, existe aqui um limite de você comprar 200 fichas por dia. Então, só pode gastar 10 mil diamantes por dia, né? O retroativo, para pegar tudo, basta você gastar só 15 mil diamantes. Mas, sendo bem sincero, pessoal, já que a gente não sabe se isso aqui vai aparecer de novo daqui a um mês, daqui a dois meses, ou vai sumir de novo. Então, na dúvida, se você juntou bastante diamante aqui, aproveita, gasta o máximo que vocês puderem aí para aproveitar a presença do evento, tá? Toma bastante cuidado, você que vai gastar bastante diamante, todos os dias tem que comprar essas fichas e gastar. Não pode ficar guardando no inventário, senão no dia seguinte você não consegue ali comprar mais fichas. Então, compra 200 fichas, gasta tudo e faça isso de hoje até domingo, que é o último dia do evento, tá? E aqui, senhores, temos aqui a recarga contínua, né? É um evento mais para contas baleias. E no empório aqui, nosso famoso empório de troca de gemas, né? Temos aqui as trocas tradicionais e aqui para baixo, senhores, temos duas trocas aqui muito importantes, porém, muito caras também, né? Então, a gente tem aqui as opções não só das pedrinhas do Lune, né? Que são extremamente importantes, mas tem também as pedrinhas da máquina de Cosmo, tá? Então, se organizem, a gente está quase no final do mês, a gente tem um gato da fortuna para rodar no dia 2 de outubro, né? Daqui a 12 dias. Então, se você quiser trocar aqui todas as pedras, você vai gastar um total de 155 gemas, tá? Então, vê se vocês podem fazer isso ou não, né? A prioridade é sempre as pedrinhas do Lune, né? Então, se organizem, façam as trocas que vocês querem fazer. Só toma cuidado para não chegar no começo de outubro e não ter gema suficiente para pegar ali o seu gato da fortuna completo, tá? E aqui, senhores, é a grande dor de cabeça do dia, né? Toma bastante cuidado, tá? Aqui, o que aconteceu? Na quarta-feira passada, quando chegou para a gente a manutenção, esse evento aqui do treinamento do Lune, ele estava com data só de uma semana. Era do dia 13 até o dia 20. E isso estava errado, tá? Na quarta-feira passada, a gente avisou lá no Discord. A gente fez ali a reclamação. No dia seguinte, eles soltaram para a gente ali um pacote de correção na quinta-feira, né? E aí, ficou tudo certinho aqui. Arrumaram a data do dia 13 até o dia 27, né? Quando eles fizeram isso, aconteceu esse problema aqui, que só apareceu hoje para a gente, né? Então, se você, que assim como eu, já pegou o Lune, já montou o personagem e já pegou os seus retroativos, aqui, pessoal, está aparecendo para você resgatar tudo de novo, tá? Isso já foi falado também lá no Discord, desde hoje de madrugada, pessoal lá da Europa, né? Qual que é a nossa recomendação? Então, agora são 9h35, né? Estou gravando o vídeo agora de manhã, tá? Por enquanto, a empresa não se manifestou com relação a esse assunto, tá? Então, qual que é a minha dica para vocês? Pega aqui as recompensas, tá? Não tem problema nenhum. Só que tenta não gastar, principalmente aqui, os fragmentos de livro verde e, principalmente aqui, o volume do Lune, tá? Então, não vai crescendo o seu olho, não, né? Isso aqui já aconteceu algumas vezes, tempos atrás, lá, anos atrás, aconteceu com o Evil Saga, né? Com o Saga Maligno, mas, recentemente, mas já faz bastante tempo, aconteceu com o Yoga Divino, né? E, historicamente, a empresa, toda vez que erra alguma coisa, mas que beneficia os jogadores, geralmente ela vai lá e tira, né? Quando é ao contrário, a gente fica sem e a gente se ferra, tá? Então, para vocês não serem lesados, né? Prejudicados, ficar no prejuízo, tá? A minha indicação é, vem aqui, pega tudo que você pode pegar, deixa lá no inventário e, se a empresa não fizer nada, aí beleza, aí você acabou aqui sendo beneficiado. Se a empresa pegar de volta, os itens estão lá parados no inventário e você não tem nenhum tipo de prejuízo, tá? Então, pega sim, eu acho que tem que pegar, só que se você puder, tenta não gastar aqui, principalmente, os fragmentos de livro, né? E aqui, acho que o principal é não gastar o volume no alone de vocês, tá? As flores, acho que pode abrir, o vigor vai ter que gastar mesmo, né? O diamante também é difícil de controlar, tá? Mas, só um bastante cuidado, a minha indicação é pegar, deixa no inventário, vamos ver o que a empresa vai fazer com relação a isso, tá? E aqui, pessoal, só para finalizar o vídeo de hoje, aqui tem a parte das invocações, que foi resetada, né? E aqui para baixo, os eventos mais comuns aí, mais tradicionais, tá? Aqui na parte do mercado, são os pacotes tradicionais, né? Então, para quem quiser, tem aqui a pedrinha do Lune por desconto, né? Custa metade do preço, mas só pode comprar uma por dia, né? E aqui, tem os pacotes das pedrinhas da máquina de Cosmo, mas é algo aí, muito, mas muito salgado, tá? Então, tá aí para vocês, é o resumão completo aí das notícias, novidades dessa quarta-feira, né? Deixei para vocês aí também, é, aqui os principais alertas, né? De acordo com o vídeo que a gente fez ontem, das notas de atualização, é, veio bastante coisa que não foi anunciado, né? Então, veio o evento, é, musical, veio a máquina de Cosmo, veio aqui a expedição de Santuário, é, veio para a gente aqui o gacha de flor, né? Tá faltando a gente saber, é, vai acontecer no sábado e domingo, é, o PVE mili, tá? Mas pode ficar tranquilo, pessoal, é, 99,74% de chance de ser aqui o PVE de aniversário, é, contra ali o bolo de aniversário, tá? Então, no final de semana, a gente vai ter para completar a semana aí, é, o nosso PVE mili de aniversário, tá? Pessoal, é isso, vídeo ficou um pouco longo, coloca aí na velocidade 1.5, a gente fala bem devagar, é bem tranquilo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, aquele abraço, e fui!